Olá amigo internauta que navega e visita o gsn.net.br Chegamos com o resumo do dia desta segunda-feira, dia 4 de maio de 2015 As principais informações do dia, agora e também no final de semana pra você E nós vamos começar o programa de hoje falando sobre uma história que abalou duas famílias de Franca Os jovens Richard Lucas dos Santos Gomes e Matheus Fernando Silva Ferreira Ambos com 20 anos morreram vítimas de afogamento O corpo de bombeiros de Orlândia confirmou ter encontrado nesta manhã o corpo de Richard Matheus havia sido encontrado ontem Eles morreram após cair da Cachoeira dos Dourados, no rio Sapucaí, perto de São José da Bela Vista O Raiz falou que chegou, estava pescando, estava lá na pedra O Matheus escorregou, caiu E nele que caiu, o Richard estava do lado, passou a pedra do outro lado de cima Pulou pra tentar salvar, só que ali tem pedra demais Ali é muita pedra, muito pau Tem muita, assim, traiçoeira, né? É um lugar que a pessoa não pode pular E ele pulou, certo? Na hora que ele subiu, ele tentou dar uma varinha pra ele Ele foi segurar na vara, depois que ele segurou na vara, assim, ele torceu a vara Porque a vara você não pode torcer, que é a quebra Ele torceu no desespero, porque aí o menino só viu a hora que ele afundou Certo? O outro grudou no pé dele, no desespero, pra sair Grudou no pé dele e puxou, não sei onde foi os dois Os dois estavam sumidos desde a tarde da última sexta-feira O corpo de Matheus foi encontrado no final da tarde de domingo Bem próximo ao local do desaparecimento O corpo de Richard também foi encontrado na mesma região Segundo informações do corpo de bombeiros O corpo de Matheus já estava em estado de decomposição Ainda não havia sido liberado até o começo da tarde para Franca A demora se daria por burocracia Ao encontrar o corpo, os bombeiros de Orlândia acionaram a perícia de Nuporanga Que solicitou a perícia de Tuverava ao atendimento do caso No trabalho de mergulho nessa situação do rio Sapucaí é muito difícil Porque a visibilidade é nula, a gente não consegue enxergar nada E em razão desses riscos que a própria água oferece Se torna um trabalho bem dificultoso Esses corpos ficaram presos? Na realidade não, devido ao movimento da água Eles ficam soltos ali no fundo, se movimentando E conforme vai passando as horas do fato ocorrido Eles começam a suspender devido a formação de gases E eles começam a se soltar do fundo do rio e acaba descendo O corpo de bombeiros, anualmente a gente faz sempre campanha Divulgando sobre os riscos desses locais Para o pessoal tomar cuidado, não ingerir bebida alcoólica Não conhecer o local, não adentrar Se adentrar com embarcação que usa equipamento de proteção Principalmente colete salva-vida Então a gente faz esse trabalho Mas ainda acaba acontecendo esse tipo de ocorrência Até o meio da tarde dessa segunda-feira Não haviam informações sobre os velórios de Richard, de Matheus E nem do enterro A gente continua acompanhando este caso Informações atualizadas dentro do gsn.net.br E a cobertura completa nas páginas do Jornal Comércio da Franca Na edição desta terça-feira Vamos falar agora sobre um caso também Que movimentou equipes do SAMU No começo da tarde desta segunda-feira Duas mulheres ficaram feridas Ambas caíram de moto Quase em frente ao residencial Franca Garden Até o começo da tarde o registro não havia sido feito pela PM O SAMU socorreu ambas O acidente foi registrado por volta do meio-dia E as imagens foram encaminhadas pelo WhatsApp do GCN E a ação de dois bandidos terminou em confusão e acidente Na avenida Miguel Sábio de Mello Segundo testemunhas, ambos furtaram o Fiat 147 no bairro Santa Rita E se envolveram em um acidente em frente ao Castelinho Na descida da avenida, o motorista perdeu o controle Bateu no alambrado do clube e capotou Apesar do impacto, os dois conseguiram fugir O caso vai ser investigado pela Polícia Civil A gente vai falar agora sobre um caso que foi registrado também pela polícia E no pronto-socorro municipal Um homem saiu de uma boate e deu um tiro no próprio pé O caso foi registrado no domingo A PM recebeu essa denúncia de que o homem estaria no pronto-socorro Álvaro Azuz No local, ele foi indagado e disse que teria saído de uma boate e levado o tiro Desconfiados da veracidade da informação, os PMs fizeram uma busca no carro que estava estacionado na porta E encontraram uma arma calibre .38 e munição No fim, ele acabou confessando que havia sofrido um acidente ao tirar a arma da cintura e se baleou O rapaz de 20 anos acabou sendo autuado e recolhido ao CDP de Franca por posse ilegal de arma de fogo A gente continua nas informações da polícia A PM tirou de circulação uma arma de fogo Era de brinquedo A arma estava em posse de um rapaz que diz ter feito bicos como segurança Após a abordagem e vistoria no veículo A réplica foi encontrada e levada ao plantão policial Onde o boletim de ocorrência foi registrado Informações de que havia um rapaz dentro de um estabelecimento dizendo ter uma arma de fogo Levaram o tático à procura pelo indivíduo Na Avenida Major Nicássio, o homem foi localizado, mas a arma não estava com ele Os PMs então revistaram o veículo, o qual encontraram a pistola Taurus de 9mm O brinquedo é uma cópia fiel da arma original, inclusive com numeração em seu corpo O dono da réplica disse à polícia que comprou a arma de um ex-vigilante, mas não disse quem era Ainda nas informações que foram registradas no plantão policial A polícia conseguiu identificar dois homens que teriam participado de um furto De moto e de celulares também O caso aconteceu na rua Professora Erundina Castro Alves, no bairro São José Os PMs foram até lá e encontraram a porta aberta da residência e os dois indivíduos Sendo que os mesmos, ao perceberem a presença policial, tentaram fugir pelos telhados de várias residências Um deles foi detido e disse que apenas estava para usar drogas O outro fugiu, foi feita uma vistoria no quintal e eles localizaram uma motocicleta A qual havia sido roubada na madrugada do dia 1º, juntamente com cinco aparelhos celulares e R$ 800 em dinheiro No quarto do fugitivo foram encontrados quatro dos cinco aparelhos celulares e mais R$ 170 A vítima compareceu no local e reconheceu três dos aparelhos encontrados Bem como um capacete de cor preta Todo mundo foi liberado E os servidores municipais de Franca continuam em greve Dezenas deles estiveram na porta da Prefeitura de Franca hoje para protestar O grupo de grevistas completa nesta semana 40 dias de braços cruzados E eles prometem uma nova manifestação na Câmara Municipal amanhã E por falar em Câmara Municipal, amanhã nesta terça-feira deve ser definido o destino do vereador Luiz Carlos Vergara O embrólio para a apresentação do relatório do Conselho de Ética teve mais um capítulo e nenhuma solução Jornalistas foram convocados na quinta-feira para ouvir o relatório final Mas o vereador Jeppe Pereira não compareceu E a divulgação do relatório foi adiado para amanhã desta segunda Jeppe estava presente, mas o aguardado relatório, mais uma vez, não foi apresentado Não há um posicionamento oficial para o novo atraso Mas as razões seriam óbvias Vergara é líder do prefeito Alexandre Ferreira E uma punição pesada refletirá negativamente no governo Amanhã é o prazo final para a apresentação do relatório E a previsão é que ela aconteça no período da tarde E terminou neste domingo mais uma edição do Pé na Tábua Uma corrida de calhambéques em Franca O evento, que começou na sexta-feira, reuniu amantes de carros antigos e também do automobilismo Contando com a participação do tricampeão da Fórmula 1, Nelson Piquet E de um de seus filhos, Pedro Piquet O evento reuniu somente nos primeiros dias 1.500 pessoas Para a gente fechar o programa, vamos falar sobre religião O Carral levou mais de 150 pessoas para um dia de celebração Após 15 anos, o tradicional Carral, que é o convite para a reunião em hebraico, voltou A reunião de jovens católicos aconteceu na sexta-feira em uma chacra no Paraty E serviu para comemorar os 21 anos de criação do projeto Cerca de 150 pessoas participaram do encontro Outras notícias durante todo o dia no portal GCN E a cobertura completa de todos esses casos Na edição desta terça-feira do Comércio da Franca Para você um forte abraço, boa semana e até amanhã